Olha, o Yara! Oi, o Yara e o Yara! Oi, gente! Tudo bem? O que você quer ganhar de aniversário? Eu já tenho alguns presentes ótimos para ativar. Ai, eu não sei, gente. Eu acho que... nem vai ter festa. Quê? Por que não vai ter mais festa? Já estava tudo combinado. Olha, primeiro eu vou ter que falar com a Odara, depois eu aviso vocês, tá bom? Sério? Sério. Que droga. Tá, tchau. Tchau. Isso não está muito suspeito? Muito. Eu acho que a gente precisa investigar. Só tenho um jeito de descobrir o que ela tem. Vem! Mas e aí? Você está ansiosa para fazer festa? Não vai... Não vai acontecer festa comigo. Você pode fazer pela sua, mas eu não vou fazer no meu aniversário. Mas como assim? Você não vai fazer a festa? A nossa festa é tão legal, do... Gosto muito de você, leãozinho. Por que não? Agora você vai empacar? Só por causa que não é um problema seu? Odara, qual foi o único motivo para a gente fazer essa festa juntos? Eu acho que foi pequenas doces na mão do signo leão. Exatamente. Ei, você está conseguindo ouvir? Se você ficar falando na minha orelha, aí é que eu não vou conseguir. Câncer! Você? Mas... Tá bom. Olha, me desculpe, mas eu acho que eu vou ter que ficar um pouquinho sozinha. Tchau. A Uia está com câncer. Você conseguiu ouvir? Isso é terrível. O câncer é uma doença muito grave. Ela pode morrer. A gente precisa falar com a Odara. O câncer é uma doença muito grave. Doença muito grave? O que aconteceu? Ela não falou nada. É por isso que não vai ter mais festa. Ela vai ter que fazer um monte de tratamento daqui a pouco. Tá, vem. Aqui. Tá vendo? Caraca, você não sabe se balançar ainda sozinha? Não. Ainda não, né, Nara? Olha, é, mas... Se vocês quiserem, a gente pode fazer tipo uma... festa surpresa, não sei. Boa! Nossa, boa ideia. Aí a gente pode comemorar o aniversário dela antes que ela piore, tem que fazer um montão de tratamentos. Boa! Ontem, minha vó me ensinou a fazer brigadeiro. Boa, boa. Você pode fazer, levar pra festa. Boa. Não seria legal a gente comprar um bolo? Não, gente. Eu não tenho dinheiro. Você tem? Não, gente. Eu vou fazer de ganhar a mesada. Não, gente. A minha vó me ensinou a fazer um bolo na semana passada. Boa. Eu posso pisar um bolo na internet e a gente faz juntos. Boa. Eu comando. Mas será? Na casa de quem? Pode ser na minha. É, pode ser na dela. Pode ser. Esse dia a minha mãe tá muito ocupada, ela não vai estar em casa. Boa. Beleza. Tá, gente, então tá bom. É, a gente se encontra na sua casa que horas, as três? As duas tá ótimo pra mim. Tá, verdade. Eu também tenho aula amanhã. Tá bom, então vamos lá. Vamos. Boa, tchau. Gente! E eu? Eu não sei me balançar. Alguém me ajuda. Madiba! Odara! Alguém tá aí? Não sabem ajudar uma amiga? Nossa, que coisinha bonita. É esse quadro. Realmente. Tá bom, deixa eu... Ah, pra fechar é só bater. Tá bom, vamos fazer um... É só empurrar. Ah, tá. Aqui, gente, bolo caseiro de chocolate. Isso, um bolo caseiro não vai dar certo. Porque a gente tá num apartamento. Só se fosse um bolo apartamenteiro. Pesquisa aí. Bolo apartamenteiro de chocolate. Manara, você tem uma gaveta bem grande, assim, pra guardar as piadas bestas, do Madiba? Queria, eu queria. Não, mas admita, essa cerveza foi boa. Bom, a gente vai ter que ter uma vasilha, um copo e uma colher de sopa. Tá bom, agora a gente vai precisar de uma vasilha, um copo e uma colher de sopa. Olha, eu pego a vasilha e o copo. Madiba, faz um favor e pega a colher. Tá. Onde tá? Ali. Tá. Aqui, ó. Tá bom? Tá bom. Agora, três ovos. Eu pego os ovos. Ei, Odara, são ovos de galinha? É óbvio. Seria ovos de quê? Ovo desse ovo de cabra, sei lá. Claro, não bota o ovo. Ah, beleza. Tenho mais notícias. O quê? Só tenho um. Ah, mas a gente pode fazer um bolo menor. Não vai ter muita gente mesmo. Toma, Madiba. Vai. Um ovos. Oh, Madiba. Você pega o açúcar mascavo? Claro. O que mais? Olha, nossa. Me senti, ó. Perfeito. Pera, perfeito não. O quê? Isso é sal, Madiba. O quê? Sal. Eu pedi o açúcar mascavo. Eu entendi que você ia falar do açúcar mais caro. Agora, acho que a minha mãe. Acho que ele já tá frio, né? Odário. Ei, toda vez que eu vejo uma farinha, eu me lembro daquela cena de Chaves, que ele chega pra Chiquinha e fala assim, olha, Chiquinha, sabia que a farinha é leva ao convento? Aí ele chega e faz assim, ó. Toma! Amanhã eu trago minha boca. Pronto. Agora deixa eu só colocar aqui. A gente vai ter falta. Então é só botar assim, né? Vem, gente. Vamos esconder atrás do Fusca. Vamos. Olha lá. Ela tá descendo a escada. Vamos esconder. Vai, vem, vem. Vai. O Yara! O Yarinha! É, você! Vem aqui, o Yara! Atrás do Fusca! Vem aqui! O Yara! O Yara! Vem aqui! É, você mesma! Parabéns pra você! Parabéns pra você! Nessa data querida! Muitas felicidades! Para, para! Chega! Eu sempre que ela mandou para nessa parte. É por causa dos muitos anos de vida. Mas que ela tinha morrido cedo. Ah, coitadinha. Quer que a gente cante Happy Birthday to you? Por que eu quereria isso? Porque não tem muitos anos de vida. A gente já sabe do seu tratamento. Tratamento? Que tratamento? O que vocês estão falando? A gente já sabe que você tá com câncer. Eu tô com câncer? Do que vocês estão falando? Eu descobri que eu sou do signo de câncer. Ah, é isso? Eu não posso comemorar o aniversário com a Odara por causa que ela é de leão e vai fazer o aniversário dela com o tema de leão. Então você não tá doente? Não, não. Não tô doente. Mas já que vocês estão aqui, podem deixar esse bolo aqui comigo. Brigadeiro também. Ah, e tem esse salgadinho? Pode deixar também. Mas vocês vão embora, tá bom? Porque eu tô ocupada agora. Tô brincando, gente. Vamos lá pra comer. Eu comi! Eu quero o bolo, menina! Ah! Tchau!